Olá a todos! Nessa unidade de autoestudo, a gente vai falar um pouquinho sobre os encaminhamentos didáticos que envolvem a abordagem de leitura na escola. Então, é uma unidade que foi pensada como forma de sugerir esse encaminhamento, uma forma de abordagem, de trabalhar com o texto. Eu sempre gosto de trazer coisas que a gente pesquisa e trabalha com os colegas, principalmente quando se trata de professores do próprio curso. Então, esse texto, que está aqui o link, que está disponível ao longo da disciplina, ele está publicado numa revista da União Oeste de Cascavel, ele se chama o Texto Multissemiótico e a Base Nacional Comum Curricular Alternativas Teóricas para a leitura de texto. Então, ele procura fazer um diálogo, justamente, um trabalho de leitura, um diálogo com a BNCC. A gente fala muito nesse texto, então, a gente, que eu digo aqui, a professora Rosiane Keila, que também é professora do curso, e a professora Sandra, né? Foram minhas parceiras de discussão e de leituras aí para a gente escrever essa análise de uma propaganda, tá? Que é Reinvente o Futuro, que está também, o link, depois está disponível, né? A disciplina para que vocês possam assistir. Então, antes de ter a continuidade aqui na nossa discussão, a minha sugestão é que vocês possam, então, acessar o link, né? Assistir a propaganda. É uma propaganda do Bradesco, que foi veiculada durante a pandemia. Então, a gente vai falar um pouco desse momento pandêmico e como essa pandemia, esses efeitos de sentido, né? De isolamento social, né? De pandemia, de ideia de tema relacionado à morte, ao isolamento social, ele foi produzido na propaganda, né? Nessa publicidade. Então, é uma... Aqui, se a gente for falar de diferença, estou usando propaganda no sentido de publicidade, né? Que está aqui vendendo o produto, né? Então, a minha sugestão agora é que vocês façam essa leitura. Eu vou pegar alguns recortes do texto aqui, das imagens que a gente recortou da propaganda, para fazer algumas discussões. Mas, o texto como um todo, ele mostra esse percurso de leitura. Fala um pouquinho da teoria que nos embasou. Então, vocês podem falar, professora, mas o texto, ele está ancorado na semiótica discursiva e na semiótica tensiva. Vai dizer, eu não sei essas teorias, né? Mas, vocês vão verificar que os elementos que foram discutidos ali, à luz dessa teoria, eles servem para você, então, olhar com mais cuidado para essa propaganda. Então, vou fazer aqui, mostrar algumas dessas imagens, né? Lá na disciplina, você vai ter o texto todo formatadinho aqui da revista. Então, a minha sugestão é que vocês acompanhem por lá. Então, aqui vai falar justamente, né? De como a propaganda é colocada na presença do leitor. Enquanto nós, telespectadores, leitores dessa propaganda, como é que a gente recebe essa propaganda, né? Então, a gente fala aqui um pouquinho a pandemia, a força do abrupto, né? Que a propaganda, ela vai ter, como vocês viram, ela começa, né? Mas, jogando, assim, uma sensação de aflição, de mal-estar, né? De insegurança, né? Que vem. Então, se a gente descer aqui, só um minuto, que acabou saindo aqui da minha página, a gente, para as imagens, então, como que eu posso fazer, então, aqui a análise da propaganda? Olha, eu posso, olha, deixa eu fazer uma ampliação aqui de algumas imagens, para a gente ir observando aqui, de ver se eu consigo deixar um pouquinho melhor que a gente... Tá, é o melhor que dá. Deixa eu só ampliar de uma maneira diferente, ó. Tá, aqui. Então, a gente vai verificando como é que a gente escolheu fazer e estudar. Então, a gente foi pegando as cenas, né? Do trabalho. Então, é uma coisa que se pode fazer em sala de aula, né? Você ir parando, né? Com os alunos, né? Você ir fazendo um recorte, para que você possa analisar justamente todo esse plano da expressão, da propaganda. Então, a gente, como é que a pandemia, como esse isolamento foi criado, olha só. Então, a propaganda, ela vai partir, ó, aqui é a segunda cena. Então, a primeira cena, ela vai mostrar a cidade num geral, né? Com ruas, né? Uma cidade grande, né? E aí, você vai aqui, essa segunda cena está um pouquinho melhor aqui na nossa tela, mas você pode retomar aqui na propaganda. Você tem aqui todos os prédios, né? Então, efeito de sentido. Então, quando eu estou falando de um texto não verbal, de um audiovisual, como é o caso desse daqui, você tem o movimento da própria câmera. Então, quando ela projeta, né? Quando ela faz uma tomada ampla, ela te mostra a cidade como um todo. Quando ela aproxima, então, aqui eu tenho os prédios aproximados, olha só. Na noite, para criar o efeito de sentido da pandemia, do isolamento social, eu tenho todas essas luzes dos apartamentos aqui dos prédios acesas. Vocês percebem isso? Então, esse efeito de sentido, isso é uma linguagem. Então, aqui, ao longo da propaganda, a gente vai falando justamente das tomadas, dos enquadramentos, porque isso é o enunciador, o autor da propaganda, levando a gente a acompanhar. Então, se ele quer que a gente preste atenção em algo, ele vai direcionar a câmera, ele vai fazer uma tomada de câmera mais próxima. Então, eu tenho que ir olhando com cuidado cada movimento que a câmera vai fazendo. Olhar tudo o que comporta a cena, olha só. Tudo o que eu consigo enxergar, a questão das luzes, do escuro, né? Por que do escuro? Então, isso aqui é cor. Então, a propaganda, ela é trabalhada, assim, com a gradação de cores. Ela vai partir desse movimento da noite, do escuro, e ela vai chegar no final da propaganda, do sol brilhando lá fora, de uma sensação gostosa, de tudo vai voltar ao normal, né? Essa é a promessa que vai sendo feita ao longo da propaganda. Então, essa é uma discussão que a gente faz aqui ao longo do texto. Bom, aqui, então, esses cinco primeiros segundos da propaganda, a gente tem totalmente o isolamento, né? Sendo construídos nas ruas vazias, tal. Só que eu não tenho só essa linguagem funcionando. Eu tenho aqui uma voz feminina que está narrando, né? Então, é uma outra linguagem. Então, juntando a voz feminina que narra, tá? Juntando a sonoplastia que está atrás, tem uma música mais acelerada, é outra linguagem, e ainda eu tenho o que eu vejo. Então, eu vejo e eu ouço. E eu ouço mais de uma coisa ao mesmo tempo ali. Eu estou percebendo a voz, mas eu estou percebendo a música, eu estou percebendo a música mais acelerada, e que ela vai fazendo um movimento aqui com a propaganda, com a cena que está sendo posta. Então, eu parto desse ruim da pandemia, né? Dessa temática do isolamento, da pandemia, temática de morte, né? Que a gente está falando aqui. E aí, a escolha nossa foram esses três tipos de linguagem. Trabalhar com aquilo que é do auditivo, se tem música, se tem... Ela é uma música que... E a narração, né? Da locutora, que é a voz feminina, se ela está mais alta, se ela está mais branda, que momento que ela suabiliza, né? Que ela traz uma ideia mais de esperança, tá? E ao mesmo tempo, com aquilo que é colocado no visual, né? Nas cenas que estão sendo narradas. Então, a gente vai fazendo uma gradação de todo o percurso da... Vou passar aqui, né? Aonde que a voz é mais alta, aonde que a voz... Isso é semiose, isso é mescla de linguagem. E automaticamente, quando eu estou passando por essas mesclas de linguagem, Eu vou criando efeitos de sentido. Então, a análise é o quê? É você olhar tudo que esse autor, esse enunciador utilizou Para causar uma interpretação, um efeito de sentido, Um olhar do seu telespectador, aqui no caso. Aqui a gente usa alguns gráficos para falar, então, Que a propaganda, ela explora muito esse momento ruim, né? É como se ela estivesse nesse eixo aqui da sensibilidade, da intensidade, Que é a teoria que a gente está utilizando, Mas que não vem ao caso aqui para vocês, Mas vocês podem ler a respeito, que é muito interessante. Mas ela parte justamente desse demais, né? Daquela sensação muito ruim que a gente estava vivendo, né? De isolamento, né? Da pandemia. E ela vai construindo uma propaganda Que vai mostrando que a gente pode ter uma vida durante a pandemia, né? Então, aqui você vai vendo que as próximas cenas A gente vai ter aqui, ó Vai falar desse reinventar, né? No plano do verbal, né? O que está sendo dito no verbal. Aqui as tomadas de câmera vai mostrar claramente A pessoa que passou a trabalhar em casa, né? Com todo o rigor, né? De escritório, né? Adaptado, as luzes ainda escuras. E aí a gente vai explorando no texto As profissões que se reinventaram Olha aqui o médico, né? Olhando o exame pelo tablet Inclusive, quando foca na cena do médico Que já é um idoso Fala desse se reinventar Então, para mostrar que qualquer um pode se reinventar Qualquer um pode reaprender, desaprender e reaprender Então, a gente vai fazendo uma discussão ao longo do texto Para mostrar tudo isso O escritório vazio Então, sempre a cor, a cena Aquilo que está sendo descrito dentro desse movimento E aí, vai mostrar, então Primeiro a questão do trabalho De você poder se reinventar E depois ele vai falar de se reconectar com as pessoas De você poder viver bem O banco vende uma promessa de felicidade Ele vende que nós podemos interagir Então, aqui você vai vendo várias cenas De pessoas trabalhando em casa Em contato com a família As pessoas mais velhas podendo conversar com familiares Outras pessoas pelo computador Fazer atividade física E vocês vão vendo que as cores dos bancos vão sendo retomadas A cor do banco vai começar a aparecer As cores do Bradesco aqui E você vai vendo que a vida vai ficando mais leve É como se a propaganda estivesse te tirando um pouquinho da pandemia É claro que aqui a gente vai detalhar na discussão Esse texto está lá com bastante rigor de análise De comentários para vocês Mas aqui, para não ficar tão longa a nossa discussão Eu só queria trazer alguns enfoques E aí vem a questão do banco Vejam que lá atrás Quando fala de se reinventar De que todo mundo voltou a ter uma vida Diferente, porém Muito próxima do normal A gente começa O que não está dito Mas que a gente percebe Está dito, né? Porque está ali, de certa forma Mas que a gente fizer uma leitura ingênua A gente não vai perceber É que o banco está vendendo o quê? Dá para trabalhar? Mas as profissões que têm internet Que têm computador As pessoas que têm recursos tecnológicos Quem não tem As outras profissões ficam uma mercê Então a gente sabe que na pandemia Muita gente não conseguiu fazer as suas atividades Vamos colocar aqui Motorista de ônibus Ele não tem como viver essa vida O atendente do supermercado E assim por diante Então até os professores Que conseguiram fazer o seu trabalho Eles precisaram ter internet em casa Computador e recursos Então o banco está falando Com uma classe privilegiada De como que tem internet Que tem computador Que tem celular Porque é isso que o banco quer Ele quer mostrar assim Olha, vamos começar a usar mais a tecnologia Ele não interessa mais aquele cliente Que vai na agência E aí é que ele começa a falar De tudo aquilo que ele ofereceu Ao longo da pandemia Os produtos Vejam que aí a gente tem as cores do banco Muito mais marcadas A gente tem várias imagens Várias cenas Que é close up Então ele leva o teu olhar Justamente para o produto Para ali para o aplicativo Para o aplicativo De cartão Então aqui também O banco tentando ser assim Muito eclético Do mais idoso Para o mais jovem Para o deficiente Então as propagandas de banco Ela tem muito esse olhar De ser um banco para todos E aí eu acho que eu vou aqui Mais no final Que ao longo do texto Vocês vão percebendo Então que aí o banco vai Depois que ele apresenta Seus produtos Ele encerra a propaganda Dizendo olha E tudo vai voltar ao normal Então ele vai saindo Dessa temática da morte Dessa temática do isolamento Da doença Do medo Da insegurança Para uma temática Para o movimento Da segurança Da felicidade E aí ele vai justamente Trazendo pessoas mais leves Pessoas fazendo coisas rotineiras Mais alegres Daí a gente fala muito Dessas cores Então é como se ele fosse Descendo nessa curva aqui E reiterando mais A esperança A crença Saindo desse lugar Desse ápice Ali atrás Da pandemia Vejam bem Eu gosto muito Desse final da propaganda Que tem vários Sincretismos de linguagem Inclusive O reinvente o futuro Que vai sendo feito em cascata Tudo isso aqui A gente discute no texto Para mostrar Esse movimento de leitura Mas as duas cenas finais Aqui a gente vê então Que o banco Ele promete uma vida Tudo vai voltar ao normal E reinvente o futuro Ele não quer Esse vai voltar ao normal Ele não quer mais Aquele cliente de antes Então aqui fica muito claro Quando ele fala Reinvente o futuro Quer dizer Quando você voltar Aqui está só o invento Que a gente não conseguiu Capturar a imagem aqui Na hora de fazer o recorte Do reinvento futuro É muito rápido Essa cascata Mas lá é a hora Que vocês verem o vídeo Vocês vão verificar melhor Então esse reinvente o futuro Ele quer que Que esse cliente Bradesco E sobe a imagem Do Bradesco Seja um novo cliente Da tecnologia Mas fazendo aqui A nossa fala final Olha Falei que ia deixar As duas cenas As duas cenas Que eu gosto bastante Da propaganda aqui Olha só O começo e o fim Da propaganda Você reitera aqui A primeira cena Do isolamento social Da noite E aqui você tem Então O escuro Representando a morte Esse momento E você tem A reiteração da vida Da normalidade Aqui no sol Apesar de que Você vai ver Nessa cena Que não se abre A janela Ninguém vai Em nenhum momento Tem uma cena Do lado de fora Então quando abre A janela Que não é a janela É a cortina Que está sendo aberta Essa tomada Que é de costas Ela está olhando Para fora Ela está buscando Então a gente Também olha Mas a gente Não tem acesso A essa normalidade Ainda dentro da propaganda Então eu espero Que vocês possam Olhar o texto E verificar Como essa semiose De linguagem De pelo menos Três movimentos De linguagem Que a gente discute Do verbal Do visual Das cores Da sonoridade Da prosódia Da narração Da locutora Essas linguagens Trazendo um efeito De semiose E essa semiose Essa mescla de linguagem Vai causando efeitos De sentido E que vai produzindo A interpretação Do texto Então Que vocês possam Ter esse olhar Para ter esse cuidado Sempre que for fazer Uma análise De textos Olhar para cada detalhe Para cada movimento Para tudo que está sendo dito Que momento está sendo dito Como está sendo dito E por que será Que isso está sendo dito O que se espera De quem está assistindo Desse público O que se almeja Então acho que Esse é o olhar Não é a quantidade De leitura Na escola Mas sim a qualidade Esse olhar Para os textos Espero que vocês gostem Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma